Gente, esse vídeo é para você que quer adquirir bolsa de palha de carnaúba, direto de quem fabrica. Entre em contato com a gente, o número está na descrição do vídeo. Você vai obter ótimos preços. Trabalhamos com todo tipo de artesanato feito em palha de carnaúba. Uma variedade de bolsas e artesanatos feitos em palha de carnaúba. Com pontos e acabamentos perfeitos. E preços que só pode oferecer quem fabrica. Entre em contato, vai lá. Vem fazer o teu orçamento com a gente. Vem conhecer a bolsa de palha. É isso aí, entre em contato com a gente. Entra lá também no nosso canal no YouTube, Bolsa de Palha de Carnaúba. E vem conferir.